A Senso Sistemas oferece hoje uma das melhores soluções em software RP para empresas de comércio, prestadores de serviços, indústrias e empresas de transporte. Nossas soluções possuem baixo custo de implantação, podendo ser customizada às necessidades dos clientes. A nossa equipe de profissionais altamente platicados está apta a apresentar uma solução para as necessidades da sua empresa. E para comemorar essa parceria de sucesso da Senso Sistemas com a HardSoft, nós decidimos sortear um notebook HP para todos os participantes da promoção que você vai ficar conhecendo aqui no programa. Senso. Conheça o VisualPractice, o sistema de folha e pagamento que permite fazer cálculos de salários, adiantamentos, complementos, décimo terceiro salário, férias e rescisões, todos os relatórios oficiais, integrações, tecnologias contábeis, SCI+. O HardSoft está de volta e agora é hora de Game da Semana com o Anderson. Hélito, hoje a gente vai apresentar aqui o Flight Simulator X, The Luxe Edition, que é um jogo muito legal aí da Microsoft, simulador de voo. Flight Simulator agora no HardSoft. Hélito, essa daqui é a versão Flight Simulator X, aqui no jogo, na narração, que ele é todo em inglês, ele fala sobre Flight Simulator 10. Ele vem com manual em português. Ele vem com manual em português. Aqui ele fala em inglês, é Flight Simulator 10, porque o X ali, acho que é algarismo romano, lá para ele chamaram de 10, mas a gente conhece ali como X. E é a versão The Luxe, tá? Aqui é o seguinte, tem uma cara nova aqui, que é tipo um acesso às áreas. Então, aqui está perguntando se eu sou novo, se eu estou voltando, se eu já joguei outros, ou ali tinha um para profissionais. Então, eu entrei ali na área que eu sou novo e ele está dando uma demonstração só para mim, dando umas dicas, tá? E finaliza, não voei. Só mostrou e deu algumas dicas. Deu gostinho. Isso. E agora eu entrei em uma outra área ali à esquerda, Free Flight, que seria um voo livre, onde a gente pode escolher aqui o avião, localização, tinha várias coisas para escolher, tipo chovendo ou não, né? Tipo esse... É, eu estou tipo um... acho que é um ultra leve. Ultra leve, ultra leve. E no caso desse daqui eu mostrei algumas visualizações diferentes, que o jogo oferece. Tem ali como clicar com o botão direito também, no lugar de usar o atalho para mudar a visualização, a gente pode mudar aqui por esse menu. Está clicando com o botão direito. Que também ajuda. E esses atalhos são importantes, tá? Isso vem junto com o jogo na caixinha, tá? É brincadeira a qualidade que a Microsoft... É, é impressionante. A qualidade que ela dá aos games dela, com os manuais, com esses... Com esses formulários que explicam bem, o pessoal de casa não está vendo. É, bem detalhado. Dentro da embalagem vem um aparato de informações. Até agora eu só estava mostrando as visualizações, tá? E não estava ainda voando. Agora o pessoal notou que eu já dei uma mexidinha ali com o teclado, ali direita e esquerda, então, ó, subindo e descendo, agora eu estou voando. Agora eu não lembro qual foi o terreno que eu selecionei lá, a não ser qual que é a cidade, tá? Negócio bonito aí, né? Tá, mas agora eu estou movimentando, só que, é claro, se tiver um joystick, tá? Vai facilitar e muito a vida, né? Geralmente o pessoal que é, como é que a gente diz, amante de simuladores de voo, todos eles têm um joystick, né? É que o Will Fly Simulator legal é que tudo isso aí existe, né? Exatamente. Essas regiões aí não são inventadas, é real. Não só as regiões, como os próprios aviões, esses aeromodelos, né? Os painéis, como antes eu mudei ali, visualização, né? São painéis realmente reais, são daqueles aviões, tá? Um helicóptero. É, agora eu estou com um helicóptero, é um pouquinho mais difícil, né? É, mais difícil. Olha só que legal. É, o painel dele. Daí tem uns botões que a gente pode clicar, né, para ativar ou desativar alguma coisa. Isso com o tempo, né, a pessoa vai aprendendo. A última versão que a gente mostrou, nem lembro, faz um tempão, né? Tá, mas nessa versão está muito mais bonito, muito mais completo, tá? Nesse caso aqui já é uma missão. E você está apresentando lá, lá, apresentando o... Exatamente. Esse círculo. É, que isso aqui é uma missão, então eu estou com um avião e a missão é o quê? Pousar lá naquele aeroporto. Aeroporto é lá onde está aquele verdinho com aquela setinha apontando para baixo. Que legal. Agora já dei uma adiantada, agora eu já estou já perto da pista, tá? Nossa! Para pousar. Está feia a coisa. É, vou tentar pousar. Algumas missões o avião já começa no ar e é só chegar até um determinado lugar, tá? Daí é fácil. Agora quando tem que pousar ou decolar, daí a coisa fica meio difícil. O mais difícil é... Ai, 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 ai. É, eu dei uma bicada ali, ó. Ele se arrastou um pouquinho, mas mesmo assim eu completei a missão, ó. Deu sucesso. Não sei porquê, mas ele disse que eu consegui. Consegui pousar, o cara não deve ter morrido. Ah, agora esse aí está aumentando a dificuldade. Isso aqui é uma outra missão, agora eu estou decolando com aqueles aviões. É, aqueles aviões, né, de... D'água, né? Aham. Tá? Só um detalhezinho, a gente pode ir abrindo janelinhas aqui do lado, tá vendo? Então, eu estou na tela principal com a visualização externa, né, vendo o avião. E daí tem uma janelinha ali no canto superior esquerdo, tá? Onde eu tenho daí a visualização interna, como se eu estivesse dentro do avião. Isso também ajuda, às vezes, para ver o painel, alguma coisa. Ajuda para ver como é difícil. E a gente pode abrir várias, tá? Várias janelinhas e posicionar em lugares diferentes, tá? Então, eu estou agora decolando na água, que é um pouco mais fácil do que decolar em pista, tá? Ah, é mais fácil? É mais fácil. Ó, já consegui, ó. Estou dando umas bicadinhas ainda, mas... Ó, consegui decolar, né? É que daí aqui tem bastante água, né? Não tem coisa do lado para bater, né? Se eu tivesse um avião, eu não te emprestaria. Ó, agora, ó. Agora decolar com o helicóptero. É, é. Tá, isso foi o que eu achei mais difícil de todos, tá? Eu ainda estou tentando aqui. Tem uns comandos aqui que tem que dar, tipo, para começar a levantar o helicóptero, mas é que ele vai inclinando, ó. Aí complica, tem que... Tem que ter uma habilidade. No caso, é. No caso do helicóptero, tá? É muito mais sensível ali no teclado, quando aperta as setas, do que o avião, tá? Tá louco, né? Agora, um pouco mais à frente. Eu consegui decolar, tá? Mas estou mostrando aqui o... O que aconteceu? O resultado? O resultado, que eu acabei... Não dando muito certo aqui. Provavelmente ele não vai dar sucesso. Você está apontando a grama. É, eu estou tentando consertar. Ó, não deu. Acabei batendo ali. Daí deu que a missão foi falha, né? Falhou a missão. Valeu, Anderson. Olha só que legal. Você que curte o Fly Simulator e quer cenários mais definidos, inclusive com aeroportos nacionais, você pode encontrar com o pessoal da World Scenaries. Professor Ciro, agora vamos mandar mais prêmios. Vamos lá, Elton. E a gente vai mandar um Turbo Delphi para a Ponto Net, que é uma ferramenta para desenvolvedores de software. E quem ganhou foi o analista de suporte, Luciano Lopes Marques. O Luciano acompanha pela TV Aberta de São Paulo. Vamos ver a opinião dele. O programa é muito bom, pois tem várias dicas interessantes. Legal, valeu aí o nosso amigo Luciano lá de São Paulo. É isso, Ciro? É isso aí. Tá ok? Bom, o Rádio Soft tem um convite para os internautas, usuários do Orkut. É que nós reativamos a comunidade do Rádio Soft e queremos ver o pessoal participando, respondendo a essas enquetes e mandando ver nos fóruns. É mais um canal de comunicação, pessoal. Faça parte da nossa comunidade e interajam mais com a gente. Ok? E agora a gente tem um recado especial para você. Acompanha aí.